Olha, ontem eu cheguei em casa à noite, depois de um dia de trabalho, e percebi que o lixo doméstico que eu tinha colocado para fora antes de sair de manhã cedo, é, de permanecer lá. Estava lá, tive que colocar de novo para dentro, né, para não gerar um problema maior para os meus vizinhos também. Porque a coleta de lixo está suspensa em Teresina, os trabalhadores dessa área específica estão parados, uma paralisação. Não sou só eu que enfrenta esse problema, o Teresinense, olha aí, lixo na frente das casas, né, e em alguns pontos, você está vendo imagens aí da zona sul da capital, em alguns pontos a situação é pior ainda, exemplo, mercado público, olha isso aí, isso é no mercado público do Parque Piauí. É um mercado público, onde se comercializa alimento. Veja que situação que essa imagem causa e o impacto disso para o comerciante, para a própria população, né, que se vê numa situação ali de mau cheiro, acúmulo de moscas, né, de insetos, de voadores ali, que nós, né, estamos num período onde se busca tomar o maior cuidado para não se atrair mosquito para dentro da casa, e aí você se depara numa situação como essa de lixo acumulado no meio da rua. E a propósito disso, né, hoje pela manhã, numa tentativa de dar solução a esse problema, representantes dos trabalhadores se reuniram com a Prefeitura de Teresina. Eles alegam que não estão recebendo salário e os demais benefícios que são acordados para receberem. E a Prefeitura sentou com os trabalhadores e foi tirada uma proposta de acordo para, por fim, a esse movimento de paralisação. Vamos ouvir aí o que disse o Jônatas Miranda, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, após esse encontro com a Prefeitura de Teresina. Ontem tivemos uma reunião e agora pela manhã concordamos com relação à proposta feita pela Prefeitura para regularização do salário da categoria. Então, assim, a proposta é que esses pagamentos sejam disparados direto para a Prefeitura para conta dos colaboradores, logicamente acompanhado pelo Ministério Público e pelo TRT e pelo sindicato. foi a forma que nós encontramos de resolver a problemática da situação no presente momento. A Prefeitura se propôs em pagar os valores dos salários e dos vale alimentação para essa categoria até que tudo se resolva. Então, aqui como representante do sindicato, eu fico muito feliz por estar resolvendo esse problema. Quero passar a categoria que muito até o final da semana todos já estão com seus pagamentos. É uma questão de logística, mas o que a gente tinha de fazer, fizemos. Graças a Deus, os salários vão ser reestabelecidos. A Prefeitura já nos procurou, nos posicionou com relação a isso. E agora, voltamos às nossas atividades normais, porque o lixo está aí na cidade e precisamos agora voltar com tudo para que as coisas se resolvam o quanto antes. Bom, deixa eu falar novamente com o Elivaldo Barbosa. Ele teve hoje pela manhã conversando com o prefeito Doutor Pessoa a respeito dessa situação do lixo. A proposta lançada pela Prefeitura é fazer um repasse direto para os profissionais que estão envolvidos nesse trabalho, sem passar pela empresa com quem eles mantêm um contrato de trabalho. Deixa eu falar com o Elivaldo a respeito dessa declaração do prefeito. Foi a alternativa encontrada pela Prefeitura, digamos, a via mais rápida para resolver esse problema, Elivaldo? Olha, Tiago, a Prefeitura de Teresina trabalha em algumas frentes em relação a essa crise na coleta de lixo em Teresina. O prefeito Doutor Pessoa, estive com ele agora há pouco, lá no Palácio da Cidade, e ele informou que essas frentes, elas se resolvem na seguinte estratégia. Uma é o trabalho emergencial para evitar o acúmulo de lixo, você mesmo relatou o seu exemplo, e também a cidade de Teresina mostrando aqui com imagens a situação como está realmente beirando o caos. É o contato direto com o serviço que também é prestado em Teresina, de capina e varrição. Esse serviço vai prestar um socorro imediato, a partir de hoje à tarde, para exatamente estabelecer um trabalho de coleta também do lixo domiciliar. Além disso, essa alternativa aí que você abordou, que já foi uma alternativa jurídica da Prefeitura de Teresina, junto com o Ministério Público do Trabalho, no sentido de repassar os recursos direto para os colaboradores da empresa que presta esse serviço para a Prefeitura de Teresina. Ou seja, pagar o salário dos funcionários da empresa que faz esse trabalho de coleta de lixo. Mas também, doutor Pessoa, alerta, se essa crise não for resolvida nas próximas horas, medida drástica será tomada ainda esta semana. Foi o que ele informou agora há pouco de uma declaração no Palácio da Cidade, aqui em Teresina. Tiago? Causou aqui, nós vamos trazer já já a sonora do doutor Pessoa, agora me causou espécie também, uma informação que eu soube de que, mesmo os trabalhadores topando esse acordo, de que não haveria disposição da empresa contratada a ceder os caminhões de lixo. Nesse caso, como é que vai ser, Alivaldo? Exatamente nesse ponto que eu imagino esteja essa chamada, ou admitida, medida drástica. Então, várias alternativas são comentadas. O prefeito não detalhou que medida extrema seria essa. Mas eu imagino que seria até motivo para romper o contrato antes do final, que já está na fase final. O prefeito doutor Pessoa deu essa declaração agora há pouco. Vamos acompanhar. Embora eu sei que tenha uns que querem ver o prefeito morto ainda, já com a... Tenho certeza absoluta. Mas o prefeito não tem insônia. Dorme todo dia. E acorda cedo que vejo o Alivaldo Barbosa e outros meios de comunicação. E isso me incomodou demais. Ontem eu cheguei aqui, sete horas da manhã. Não foi como o meu líder, Zé Antônio Lira, aquele grande líder que eu tenho na Câmara Municipal de Teresina, mas cheguei cedo. E convidei ao secretário, uma parte do secretário, para discutir lixo em Teresina. Nós sabemos que algumas empresas no Brasil não têm alma, não têm espírito, principalmente o espírito conduzido pelo ser superior, Deus ou Jesus. Não tem. Eles não olham, só olham para si mesmo e o resto... E a gente, vendo isso aqui, nós fizemos uma reunião muito produtiva ontem. E essa reunião ficou o seguinte, chamamos o presidente do sindicato, que faz capina e varrição, junto ao lixo, e de maneira solista, de maneira republicana, já está praticamente tudo certo para eles começarem. Até hoje à tarde, vamos pagar a parte jurídica, está tratando isso com a parte jurídica macro do trabalho, desembarcador e etc., para que nós, a Prefeitura Municipal de Teresina, pague diretamente os trabalhadores. Isso praticamente está certo. E aí, o transporte do lixo. Eu estou mandando um recado para aqueles que também ganham o pão no transporte do lixo, não faça mimimi, ajude a cidade de Teresina. Não é o prefeito, porque se isso não fluir, tomaria uma decisão forte até o fim dessa semana. Então, Tiago, esse foi o recado do prefeito, o doutor Pessoa, agora há pouco, pouco mais de uma hora, lá no Palácio da Cidade. Ele nos recebeu e ao abordar diversos assuntos, quando o assunto foi o lixo urbano, a coleta de lixo em Teresina, ele afirmou que se essa crise não for resolvida nas próximas horas, uma medida drástica será adotada pela Prefeitura até o final desta semana. Hoje, quarta-feira, então, daqui a dois dias, considerando o dia útil, sexta-feira. E, situando um pouco, Tiago, a situação em Teresina, a empresa que presta esse serviço está na fase final do cumprimento do contrato. A Prefeitura já iniciou, inclusive, as tratativas para a promoção da natural licitação como forma de renovação do contrato ou mesmo firmar a parceria, o acordo com outra empresa, ou seja, a abertura da concorrência pública. Seria antecipar esse processo com o rompimento unilateral desse contrato? Segundo os partidores, poderia ser uma das alternativas. Mas, repito, o Prefeito, como ele falou aí na entrevista, ele não detalhou, ele apenas deixou no ar que uma medida drástica poderá ser tomada até o final desta semana se a crise por parte da empresa que presta esse serviço não for resolvida, ou seja, não retomar em pleno vapor com toda a intensidade a coleta de lixo em Teresina que está, lamentavelmente, se acumulando bastante em todas as zonas da cidade. Tiago? Está certo, Elivaldo, a conferir, né, qual vai ser o desfecho aí, de acordo com o que também vai ser tratado e encaminhado nas próximas horas aí pela empresa, o Ed estava me lembrando aqui que no interior do estado não se usa caminhões do porte desse aqui, desses usados em Teresina para a coleta do lixo, são aqueles caminhões comuns, né, que levam cargas diversas como telha, tijolo, então, essa seria uma alternativa, né, solicitar as saades caminhões comuns para fazer aí o transporte do lixo até o local lá onde ele é dispensado, aumenta o serviço, é mais lento, mas o Elivaldo também já falou de uma força complementar aí de trabalhadores para ajudar nesse trabalho, tem muito lixo em Teresina espalhada. Obrigado, Elivaldo, aguardo você aqui mais tarde no estúdio. Você tem algo a acrescentar, Elivaldo? Sim, Tiago, você percebeu que ali no finalzinho da solenidade da UESP do lançamento do incremento dos recursos destinados a auxílios alimentação e moradia, nós terminamos assim rapidamente, exatamente pela circunstância com que ocorreu a solenidade e o governador Rafael Fonteles já saía diretamente já para o gabinete e eu queria também aproveitar a repercussão de um tema político que aconteceu agora há pouco aqui no Palácio de Carnac, Tiago, saiu daqui agora há pouco o ex-vereador e agora suplente de vereador Paulo Dantas, ex-presidente do IPMT, ele é da ala firminista puro sangue, digamos assim, do PSDB, filiado ao PSDB. Ele hoje conversou, foi recebido em audiência aqui no Palácio de Carnac e um dos temas desse encontro foi o tema político, tanto é que na entrevista concedida agora há pouco para nós aqui fora do gabinete do governador, ele saiu com a seguinte expressão, Tiago, se Firmino Filho foi sempre o meu grande líder político, hoje esse grande líder político é Rafael Fonteles, isso dito, pode botar aspas, por um firminista, um tucano, anunciou que vai mudar de partido, anunciou inclusive o partido que ele pretende se filiar e naturalmente eu procurei repercutir isso com o governador Rafael Fonteles e ele não contou conversa, deu a resposta ao suplente de vereador Paulo Dantas em relação a essa expressão que ele utilizou de considerar o governador do Estado a sua referência, o seu líder político a partir de agora. Tiago, daqui a pouquinho ele vai mostrar aqui nesta edição do Jornal do Piauí.